Klaus Lamotta nos mostra agora uma técnica nova de cortar as pontas danificadas, secas ou pontas duplas do cabelo sem mexer no comprimento do mesmo. Dê uma olhada! Olá Malu, olá pessoal! Hoje a gente vai demonstrar o corte bordado. Split Ender é o nome dessa máquina nova em Rio Preto, onde ela proporciona o corte de milímetros das pontas de todos os fios, sem alterar comprimento e nem volume e nem corte. O corte que foi criado anteriormente. Ele é muito indicado para pessoas que querem deixar o cabelo crescer e que precisam fazer o corte de manutenção. O corte de manutenção é indicado fazer a cada 3 meses, sem haver necessidade de tirar comprimento e ele vai garantir a remoção das pontas duplas. A velocidade com que as pontas duplas sobem, conforme elas vão abrindo, elas vão subindo no fio, é muito maior do que a velocidade de crescimento do cabelo. Então é importante que você sempre faça esse corte de manutenção para remover essas pontas duplas e garantir um crescimento mais rápido do cabelo e, consequentemente, também muito mais saudável. O bacana dessa máquina é que, além das pontas do repicado ou do seu corte reto, os cabelos que estão crescendo e que ainda não atingiram a ponta do seu corte, eles também vão passar por essa análise e remoção dessas pontas ruins através do split ender. A gente começa, então, o processo lavando e escovando o cabelo. E aí a gente vem com o aparelho. E aí a gente vem com o aparelho. Retiramos, então, todas as pontas duplas e ressecadas do cabelo da Bárbara. Verificamos, então, que não removemos absolutamente nada no comprimento. Lembrando que de todas as terças, quartas e quintas, na realização de qualquer serviço relacionado a cabelo, seja corte, cor, luzes ou até mesmo o split ender, você ganha uma hidratação Nash antes da gente começar o procedimento. Estamos aqui na Siqueira Campos, 3781, Santa Cruz, na paralela com a Rua do Automóvel Clube. Espero vocês. Nosso telefone está aqui embaixo. E venha conhecer essa tecnologia nova em Rio Preto.